Na semana passada, o Afonso Neto, da Associação Vida, recebeu um pedido de socorro meio inusitado. Para socorrer, é um bicho, mas que não é muito comum. A Lilian Silva, que é da Zonose, que fica no Horto Municipal de Itauaté, resgatou filhotinhos de uma gambá. A gambá foi atropelada, os filhotinhos estavam mamando na mãe morta, foi uma cena muito triste. A gente chegou de manhã e a mãe estava encontrada morta aqui na rua, na lateral do horto. O ônibus passou em cima da cabeça e os filhotes mamando na mãe morta. A gente encontrou oito filhotes, três já estavam agonizando. Pus água morna em garrafa pet para mantê-los aquecidos até chegar o Afonso para levar. A gente cuidou para eles não passarem frio no primeiro momento. Ela ligou para o Afonso, pediu socorro e a gente fez aí uma ligação e a cadeia. Como sempre, nesse tipo de bichinho bem diferente, o doutor Érico Rezende está aqui com a gente. Eu liguei, ele de pronto pediu que trouxesse os gambazinhos aqui. E está aqui, já cresceram, não é, Érico? Alguns não aguentaram muito. O que pode ter acontecido com eles, Érico? Eles, na verdade, passaram pelo trauma da perda da mãe. A gente não sabe quanto tempo a mãe ficou falecida e eles mamando nela. E, na verdade, três não aguentaram. Tem adaptação ao leite, que não é um leite específico da gambazinha mesmo. Mas eles estão, esses dois estão, tem um machinho e uma feminha aqui, eles estão resistindo bem, estão mamando. E daqui a alguns dias já dá para começar a oferecer a alimentação sólida para eles. E, depois de passar essa fase aí, a gente vai pensar novamente na soltura. Gente, olha aqui, interessante o olho. O dia que a gente pegou, eles estavam com o olho fechadinho. É, exatamente, eles estavam com o olhinho bem fechadinho, agora já abriram os olhos, já cresceu. Vou pegar o olhinho dele, olha aqui, olha aqui, olha, gente. Eles estão com o olhinho bem aberto, eles estavam com o olho bem fechado. Isso, mais ou menos, é a idade. Quanto tempo deve ter esses filhotes? Olha, no máximo 20 dias. Porque eles chegaram bem pequenininhos, eles nascem de um tamanho muito, muito reduzido. Eles são marsupiais, eles ficam na bolsa, eles são parentes aí do canguru. E eles têm um período de pós-parto que eles ficam mamando nessa bolsa. E só depois que nasce pelo, que eles saem dessa bolsa e acontece realmente o desenvolvimento. Eles têm um nascimento praticamente prematuro. E os marsupiais, eles vivem dessa maneira. Mas eles já estão bem espertinhos, o pelinho já cresceu bastante, eles estão bem ativos. Eles estão bem carequinhos, o bicho já está bem peludinho, olha aqui, olha, bastante pelo. E você tem ideia, quanto tempo aí para estar devolvendo eles para o ambiente? Vai ter algum preparo especial? Porque eles não vão estar totalmente inexperientes para sobreviver sozinhos. Como é que você tem feito isso? O primeiro passo é passar para a alimentação sólida, desmamar totalmente do leite que a gente está oferecendo para eles. E depois disso, encaminhar para um viveiro, onde não vai ter contato com seres humanos, onde a gente vai estar dificultando o acesso aos alimentos, para fazer com que eles procurem, para que eles tenham capacidade de encontrar o alimento a hora que eles estiverem realmente soltos. Então, tem esse período de readaptação aí no meio ambiente, para depois a gente pensar na possibilidade de soltura. Tem uma expectativa de tempo aí? Olha, a gente espera que pelo menos aí nos quatro meses a gente esteja soltando eles, correndo tudo bem. Qual é a alimentação deles, o específico, no ambiente, no habitat deles? Então, eles comem muita fruta, eles pegam insetos também. E tem uma alimentação bem variada, mas principalmente a base de frutas. Eles gostam muito de banana, local que normalmente tem bananeira, é bastante comum de encontrar esses animais. O gambá tem aquela famazinha do odor que ele exala para se defender, né? No caso desses filhotes, ele não tem isso ainda, é uma glândula, né? É uma glândula, né? Esses animais são muito pequenos ainda, então você não tem essa glândula bem desenvolvida. Então, eles estão, a gente está aqui conversando com ele na mão e não tem cheiro, não tem nada. Enquanto isso, eles podem se acostumar com o ser humano, de repente, virar um bichinho de estimação um bicho desse jeito? Então, o imprint, essa adaptação que eles acabam tendo com o ser humano nessa situação onde na natureza eles não sobreviveriam por conta do falecimento da mãe, não teriam condições de sobreviver, é um problema que a gente sabe que a gente vai ter que resolver um pouco mais para frente, né? Então, por isso que a gente sempre fala em readaptação, em preparar eles para conseguir ter a procura de alimento, a se defender, porque são animais que eles não tiveram o ensinamento da mãe, uma vida que normalmente eles teriam junto com a mãe. Bicho é bicho, tudo quanto é animal, você vê, não é só cão e gato, a Lilia, olha, parabéns, que é uma pessoa que a gente sabe que ela gosta muito, ela se emocionou bastante com o que aconteceu, o Afonso prontamente, o doutor Érico, quer dizer, houve uma união de forças aí, não importa qual é o animal, o pessoal aqui da Pet Companhia recebeu de braços abertos, então aqui, cuidando do bichinho com todo carinho, a gente vai estar acompanhando quando for, para estar soltando eles também, a gente vai estar acompanhando. Mundo Exótico Pet Story Procurando um animal de estimação que combine com o seu gosto? Então venha conhecer o Mundo Exótico Pet Story. Répteis, aves e mamíferos, silvestres e exóticos. Aberto de terça a sábado, das 10h às 18h, e no domingo, das 10h às 16h. Segundas, feriados e o último domingo do mês, a loja não abre. www.mundoexóticopet.com.br 3426-3754 3026-0257 Rua Presidente Getúlio Vargas, 345 Taubaté Mundo Exótico Pet Story Mundo Exótico Pet Story Mundo Exótico Pet Story